No final da tarde, dia 15 de junho de 2020, policiais civis da sessão de rejeição às drogas da primeira delegacia de polícia da Asaçu deflagraram a operação Deliver. Ela identificou três indivíduos que participavam de uma associação criminosa que vendia maconha gourmet pela internet, mais especificamente pelo aplicativo Instagram. Os indiciados anunciavam as drogas nas redes sociais e, desde então, passaram a ser monitorados por nossa equipe de investigação há aproximadamente uma semana. Na tarde de hoje, nossos investigadores descobriram que haveria uma entrega de quantidade grande dessa droga no metrô de Águas Claras. Imediatamente, então, empreenderam de diligência ao local, logrando o êxito em prender os três indivíduos em flagrante, em poder de mais de meio quilo da droga. Os indiciados confessaram que iriam vender essa droga por aproximadamente 5 mil reais. Além disso, foi apreendido ainda um veículo, Cherry QQ, que era utilizado para transportar essa droga. Os indiciados foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Se condenados, poderão pegar mais de 20 anos de prisão e estão agora recolhidos na carceragem do DPE à disposição do Poder Judiciário. Legenda Adriana Zanotto